Corre o tempo devagar Corvielas já esquecidas Com janelas de encantar Em molduras coloridas Na Lisboa dos meus versos Não há espaço para certezas É no centro a céu aberto De alegrias e tristezas Corre o tempo 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 Na Lisboa dos meus passos Vejo olhos que suspiram Com a certeza Com a certeza da saudade Presa em folhas Que caíram Na Lisboa do meu tejo Corre o tempo 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 devagar Por vielas já esquecidas Com janelas de encantar Em molduras coloridas Na Lisboa dos meus versos Não há espaço para certezas É no centro a céu aberto De alegrias e tristezas Na Lisboa dos meus passos Vejo olhos que suspiram Com a certeza da saudade Presa em folhas que caíram Na Lisboa dos meus teus Corre o tempo devagar